Estamos aqui para afirmar, reafirmar aquilo que temos dito e temos propagado e trabalhado na direção de coibir qualquer tipo de assédio que se efetue, não apenas no campo da Universidade Federal de Santa Maria, como em toda a sociedade. É importante destacar que precisamos definitivamente trabalhar sobre a questão do respeito dos direitos e as liberdades individuais, o respeito e o direito das pessoas andarem livremente sem qualquer tipo de assédio, coação ou constrangimento. Diante dos recentes episódios que a Universidade vivenciou, no que toca especialmente a assédio sexual, estamos aqui reiterando a nossa política de tolerância zero para qualquer tipo de ação nesta direção, em respeito às mulheres, em respeito a todas as questões que envolvem gênero, raça e qualquer outro tipo de assédio que possa ser verificado. A Universidade está tomando todas as providências, deu todos os encabeamentos de ordem administrativa e espera apuração criminal de todas essas ações que vêm trazendo tanta dor, tanto constrangimento à nossa comunidade e à comunidade em geral. Portanto, reafirmamos o nosso compromisso de todos os esforços na direção de apurar, identificar e apurar as responsabilidades e punir exemplarmente todo e qualquer infrator, todo e qualquer agressor, enquanto aguardamos apuração na esfera civil e a responsabilização criminal também dos agressores.